Buscar o reino dos céus e a sua justiça e as demais coisas vão ser acrescentadas, diz a palavra Isso não quer dizer que devemos ser negligentes com questões, por exemplo, sociais Como a ideia de trabalhar, estudar, buscar o que é melhor para cada um de nós Porque nesse universo, nas idas e vindas da vida, dentro ou fora das academias Dentro ou fora das grandes empresas multinacionais Ou mesmo nas banquinhas de hot dog ou venda de limão na rua Em todos esses lugares, você tem que entrar e tem que estar pelo Espírito, sempre Sempre No topo das prioridades do homem de Deus e da mulher de Deus deve estar o servir a Deus Porque quando isso acontece Quando isso acontece O teu casamento melhora A tua relação com teus filhos vai melhorar A tua relação no trabalho vai melhorar A tua relação na academia vai melhorar E ainda que alguém possa querer refutar dizendo assim Não, eu sou fiel Esforçado Dedicado Oro com frequência Oro na madrugada E minha vida tem dia que parece que está de perna pro ar Parece que Deus não está comigo Olha irmãos Isso também é parte do que devemos filtrar Discernindo pelo Espírito A luta que nós enfrentamos Porque nelas Temos grandes aprendizados E manifestações do próprio Espírito Santo Sinais do próprio Espírito Santo Pessoas que passam mais prova Tem muito mais sinais Haja vista Quando vamos para o culto As pessoas que mais sofreram São as que mais tem obras lindas para contar Vocês concordam com isso? É irmãos Eu quero chamar a atenção para você Quero chamar a atenção a você Justamente sobre isso O que você está fazendo da sua vida? Está fazendo como os atenienses De 17 de Atos Se ocupando de ouvir e saber coisas novas Está tão imerso Está tão mergulhado Na busca pelo conhecimento Na busca pelas novidades Na busca pelo que o irmão fulano Ou ciclano tem falado O que o crítico falou E o que o outro falou Também Descobri a verdade Eu descobri a verdade agora Nossa, agora ninguém mais me engana Descobri a verdade E está descobrindo tantas verdades E eu quero que você agora Olhe para dentro de você mesmo E eu não estou com essa fala Querendo dizer para você Ignorar os sinais Das heresias que alguns Apresentam Tanto em cima Do púlpito Atrás de uma tribuna Em uma igreja Não importa qual igreja Seja como em lugares Em conversas Nas frentes das padarias Nas escolas Eu quero que você Ao menos Reflita sobre isso Quero que você pense Você está adquirindo conhecimento Quanto tempo faz que você Não sente a presença de Deus Onde está a primeira caridade Ela aflorou agora na era Na suposta era do conhecimento Na suposta era da Que não tem mais Cadeados Para a busca de informação Ela aflorou Ou ela abroxou Ela mingou Ela sumiu Ela está mirrando Desaparecendo Sofrendo, chorando Diminuindo Se isso está acontecendo É necessário observar Aonde foi que você perdeu Aquela energia boa Que te movia Porque para tudo Tudo é movido por energia Algumas pessoas do mundo Dizem isso E É claro Não faz sentido Porque quando eles falam isso Eles estão falando das energias Do universo E se aquilo de acordo É A sua própria falta De direção Mas para nós que somos Servos de Deus Servas de Deus Discípulos do Senhor Caminhamos por fé Para nós Faz todo sentido Porque as energias Que nos movem São as energias De espírito As virtudes do Pai Elas nos movimentam Se elas desapareceram Se elas desapareceram Na onde foi Que você descarregou Se as tuas energias Sumiram Ou se você vacilou Em algum momento E que parece que Agora Que é a era Da Da tão chamada Informação Conhecimento Ninguém mais me engana As verdades surgiram E se aquilo Não vou mais para a igreja Ou vou para outra igreja E se aquilo Você está melhor mesmo Eu conheço Um monte De pessoas De irmãos e irmãs Que estão moídos Por dentro Mas quando Entram em assuntos Polêmicos Em diálogos É Um pouco mais Perturbadores Eles Parecem Não ter fim Para falar Falam bastante Porque Sentem como se Tivessem adquirido Conhecimento E saem dali E entram vazios Nessas conversas E saem vazios De espírito Não sentem Mais Deus Afinal de contas Cada palavra Pregada na Bíblia Por todos os homens de Deus E as principais Do Senhor Jesus Cristo Elas tem uma importância Muito grande Elas são gotas De água da vida Num oceano De vida Que é o Senhor É o Senhor É o nosso Deus Sua palavra é um oceano E as gotas desse oceano Servem Servem para alimentar As nossas almas E para tirar Nossa sede Tal como o Senhor Falou A beira daquele Daquele poço Se tu souberas A mulher samaritana Se tu souberas Quem te pede água Tu pediria água Ele te daria água da vida E nunca mais voltaria A ter sede Vocês estão entendendo? Eu senti de passar Essa mensagem Para você Eu tenho certeza Que pelo vídeo ser grande E por eu falar De forma Pautada Em Em uma boa Em reflexão Contínua A fim de que Não me deixe levar Pela eloquência Mas que a minha mensagem Fique clara Para você O Senhor Quer te resgatar O Senhor Quer te salvar O Senhor Quer te encher Não deixa As novidades Dessa vida Usurparem O que o Senhor Te deu Dentre elas O ferro do machado Como A gente viu Lá em Eliseu Pela passagem de Eliseu Salve engano Está em Reis O ferro do machado Era emprestado E ele Caiu na água E afundou É aço Afundou Imediatamente Não dava para achar Mas ele precisava devolver Não é dele Era emprestado O homem de Deus surge E o ferro do machado Boia Para a alegria Daquele que pregou Em emprestado As virtudes Do Senhor A sua glória Os seus dons Estão Na tua vida Como o ferro do machado Por algum descuido Você Por algum descuido teu Ele foi parar Nas profundezas Das águas Mas clama o Senhor Aquele homem Clamou O homem de Deus Apareceu Deus fez uma obra E o ferro do machado Flutuou Boiou E ele estava alegre Glorificando a Deus Peça para Deus Busca a Deus Porque a tua primeira caridade Que é o ferro do teu machado Que era emprestado Por Deus Que foi Entregue por Deus Nas tuas mãos Por algum descuido Foi parar Nas profundezas Mas peça para Deus Agora Clama a Deus Na tua vida Agora Que o Senhor Tem poder De fazer o ferro Desse machado Chamado Primeira caridade Flutuar Boiar E você Voltar a sentir A presença de Deus Porque eu tenho certeza Que você está com saudade Do Senhor Mas tenha uma certeza Muito maior ainda O Senhor está com saudade De você Deus abençoe Vamos juntos Caminhando por fé E refletindo Se inscreve no canal Deixa o teu joia Eu faço um pouco Essa apelação Porque Eu sempre que eu venho Para a internet Eu venho por alguns sentimentos Que o Senhor coloca no coração E eu quero poder ajudar Espero que esse vídeo Alcance pessoas Com essa necessidade Deus abençoe